Galera, bom dia, boa tarde, boa noite Tô aqui fazendo um vidinho pra vocês Com a melhor isca pra pegar tilápia Tilápia De rio, tá? Nativa A selvagem A de tanque, não sei se pega Mas A de rio A melhor isca que vem pra pegar tilápia Tá? Então aqui, ó, estamos com a ração P28 De peixe, né? A ração P28 Que vocês vão usarem aí pra Fazer suas iscas Certo? Aqui, ó Estamos com Um budinha de cachaça Tá? A melhor isca que vocês vão achar Pra vocês pegarem tilápia aí É em rios Tilápia nativa, tá? Aqui é o seguinte, ó Aqui Essa tampinha do vidro aqui, ó Essa tampinha que vem tampada O budinha Pra esse canequinho de ração aqui, ó Vai dar o que aqui? 200 gramas, 300 gramas de ração? 200 gramas, se der Você pode colocar duas tampinhas dessa Duas tampinhas dessa, tá? De pinga Aí vocês colocam aí dentro Que aqui na minha eu já coloquei Tá? Aí vocês Tampa a vasilha, ó Tampa bem tampado E aqui, ó Chacoalha 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 Entendeu? Deixa aí pra precisamente uma hora Aí daqui uma hora Ela tá pronta pra vocês pescarem E pega demais Uma ração excelente Pra pescar em rio De lá pra nativa Certo, pessoal? Muito obrigado aí Deixem o like Se gostaram Se inscrevam no canal Fiquem com Deus Vambora pescar E aí